Tudo bom, Cecília? Boa noite. Tudo jóia. Boa noite, Vini. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Adorei. Imagina, imagina. Gente, eu acho ótimo trazer vocês aqui para mostrar para as pessoas que dá para fazer as coisas. Que não precisa ter... Aliás, até pode ter medo, mas vai com medo mesmo, porque eventualmente vai dar certo. E é isso que aconteceu com você. Inclusive, então, conta para nós. Conta para nós aqui. A gente tem um minutinho rapidinho. Mas conta para nós o que você faz, como você faz, como é que está o seu trabalho hoje, a sua vida hoje, antes e depois a de profe. Como é que foi isso? Bom, agora eu posso falar que a gente vive, né? Porque o professor vive dando aula, né? Vive dando aula numa escola, na outra, com aquela vontade, né, Vini, de prosperar. Porque não é nada demais você querer ter um carro melhor, você querer fazer alguma compra, assim, né, numa loja bacana. Isso aí não é pecado, é. A gente tem que desfrutar, né? É o que tem aqui na Terra de Bom. Então, eu... Vou contar um pouquinho aqui a minha história. Eu acho que eu sou a única professora, né? Cecília Paraguai, que dá aula de inglês. Mas eu acerto essas contas aí com o meu pai. Mas eu comecei, né, dando aula de inglês, com os meus 18 anos, mais ou menos, para 19. E fui sempre dando aula ali em escola pública para até mesmo ter uma experiência e ver se era aquilo ali que eu queria. Porque quando eu disse que eu ia ser professora de inglês, muita gente da minha família, né, não só por ser de inglês, mas por ser professora, muita gente falou, nossa, tadinha. Aí eu falei, gente, mas se hoje uma pessoa é médica, se ela é qualquer outra coisa, ela teve um professor, né? O que é de errado ser professor? Então, eu fui percebendo, vivendo o porquê que o pessoal falava, né? Poxa, tadinha, tadinha. Porque realmente eu tinha que dar muita aula. Eu tinha que... Que falar, às vezes, assim, quando eu namorava, antes de me casar, ó, eu não posso sair hoje porque eu tenho que programar as aulas da semana. Mas ele não entendia isso. Ele falava assim, ó, mas como que você vai programar aulas? Você trabalha de segunda a sexta e tal? Eu tenho que programar. Então, você é, eu trabalho de segunda a sexta, mas eu trabalho em quatro escolas. Porque era, né, idioma. Você não tem uma carga boa numa escola só que você pode, né, até estacionar e tudo. E a minha mente era o quê? Não, eu tenho que... Vou me qualificar cada vez mais para poder conseguir escolas melhores, né? Na rede particular. Minha ideia era essa. Só que aí eu até consegui, né? Me qualifiquei. Mas não. Às vezes você passa naquela fachada linda e maravilhosa nossa aqui, não paga o mínimo do sindicato. Não paga 15 reais. Paga 14. Dá até um arrepio aqui. Não paga o mínimo do sindicato. Não. E, gente, é um absurdo o mínimo do sindicato. Ele é menos do mínimo. Ele é ridículo. Não, o mínimo do sindicato é ridículo. Não. Eu sou de Minas Gerais. Estou aqui em contagem. Acho que 16 e pouco deve estar agora. Graças a Deus tem um tempo que eu não sei disso. E graças a Deus primeiro e você por ter entrado na minha vida. Então, quando eu conheci a de profe, foi excelente. Porque eu pensava, Vini, que eu falava assim, mas será que o Vini vive isso que ele está falando? Será que... Eu desconfiava, né? Porque mineira desconfiado, ai. Então, eu tenho que ficar de olho nesses trem aí. E eu falei, quer saber? Tem nada a perder mesmo? Vambora. Mas ficava com aquele receio, aquela relutância, né? De sair do meu seguro. O meu porto seguro era a minha carteira assinada. Só... Semana. E aquelas festas junino que a gente tem que ir, que não paga, reunião à noite. Aquela coisa toda. Eu falei, gente, eu não quero. Então, quem me ajudou a sair disso daí foi a de profe, né? E o meu filhinho também, que falava quando eu ia sair para trabalhar. Eu falei, mamãe, não vai não, fica comigo. Por que você só dá aula? Vinha, aquilo tocou no meu coração de uma forma que eu falei, não, eu tenho uma vida. Eu não preciso disso. Eu amo ser professora. Não quero sair dessa profissão. Mas eu quero viver, né? E a de profe me ajudou demais. Eu lembro de uma dica valiosa que quem ainda não, né? Não fez seu curso lá e se quiser anotar. Não sei se você vai lembrar das várias dicas que você dá, né? Entra no Instagram, coloca lá. Tenho apenas três vagas por horário XYZ. Quando eu fiz isso, quando eu consegui pegar e tal, peguei o telefone e fiz isso, eu falei assim, ah, vamos ver, né? Daí, vamos ver o que vai acontecer. Simplesmente eu descobri o que é uma lista de espera. Eu conheci a lista de espera de nutricionista, de médico, de professor. Não. Eu falei, gente, eu tenho minha primeira lista de espera. Que legal, que chique. E isso foi me dando coragem para cada vez mais, até chegar ao ponto de analisar. Se eu trabalhava para MyEnglish, que é o nome do meu curso agora, ou se eu continuava na escola. E eu percebi que na MyEnglish eu ganhava mais ou menos aí oito vezes mais do meu salário da escola. E que hoje... Oito vezes mais. Oito. E a minha carga horária na escola, ela era de 25 aulas. Então, eu falei assim, poxa, agora é um jeito de desligar. Não vai ter jeito agora. Então, eu fui meio que poça na parede e também a vontade de... Por exemplo, hoje... É uma coisa até básica o que eu vou falar, Vini. Mas, assim, para professor que foi acostumado a sempre se regrar, que eu acho isso um absurdo, hoje você pode sair e dizer, ah, eu vou ali num supermercado ali, deixa eu ver alguma coisa ali. Ah, esse negócio aqui eu nunca comi. Não, deixa eu comprar esse aqui, deixa eu experimentar. Então, eu não preciso mais de ir lá e pegar a calculadora. Não, eu vou fazer a compra, peraí. É assim, assim, assim. Ou se não, meu filho sai, ah, o mamãe eu queria... Ah, então tá, vamos lá. Então, eu tenho, graças a Deus, esse problema mais. Não é o mar de rosas, né? Porque nós temos problemas em qualquer que seja o nosso trabalho. Mas, literalmente, eu dei um 360 na minha vida. Que hoje eu posso, né, contemplar aí meus 10K tranquilamente, já ultrapassando um pouquinho. E não vou ficar só nisso, porque eu já sou a primeira aluna, com certeza. Meia-noite, o horário virou, você vai ver Cecília Paraguai lá no seu curso. Você vai ter que aguentar lá, viu? Que maravilha, Cecília. E me fala uma coisa. Pensa em você antes, não antes da de prof, mas antes de começar o teu rolê autônomo. Quando você ainda estava nas escolas, nas quatro escolas, trabalhando e pá. O que você diria hoje para a Cecília daquela época? Tadinha. Tadinha. Que dó. Acorda. Era isso. Se hoje, Vini, por exemplo, aqui na My English falar um pouquinho do curso, hoje a gente tem aí mais de 14 modalidades de ensino. Então, por exemplo, tem um rolezinho aí de menino que adora o tal do Roblox. Então, vamos fazer inglês com o Roblox. O inglês é diferente. Então, a criança, você nem precisa de... Igual você estava dando as dicas aí para, né? Colocar o tema bem específico. Se você coloca só o Roblox ali, eles já param e já olham. Plotei meu carro. Na escola que eu trabalhava, eles me chamavam de tia do Roblox. Eu falei, pô, já não basta o Paraguai, agora é tia do Roblox. Por quê? Era uma aula diferente. Eu não queria que o meu aluno ficasse naquela mesmice. Aí eu pensei, poxa, tem que melhorar também para os meus alunos adultos. Então, vamos fazer inglês com realidade virtual. Imagina o cara cansado do serviço, vai sentar lá e vai... Poxa, agora eu vou olhar para essa professora aqui que é falsificada, não sei o inglês dela, não é original ou não, vamos embora. Vamos fazer aula, então. Vamos usar aí a realidade virtual. E também professor, né, que acaba de formar, igual eu, por exemplo, a faculdade não me ensinou. Eles te ensinam ali o básico e o resto é você ali. Então, hoje a gente consegue também auxiliar professor recém-formado. É aquele professor que forma, põe o livro debaixo do braço e vai dar aula. Usar livro, não. Livro, tudo bem, um guiazinho ali e tal, mas hoje o professor de inglês tem que fazer o aluno é falar, né? E aproveitar essas oportunidades que a tecnologia dá. Hoje o curso só funciona online. Trabalho dentro da minha casa, vejo o meu filho e os meus filhos caninos, que são três. Então, não precisa, assim, de... Ai, tô afim de ir embora pra ver minha família. É uma realidade, assim, que se eu tivesse conhecido antes, talvez eu não teria sofrido tanto. Se eu falo, assim, certeza. E se alguém ainda, né, sei lá, fala, ah, eu tenho dúvida, pode chamar lá no privado lá, que a gente tira só a dúvida. Pode chamar, pode chamar, adoro, pode chamar. Eu acho que isso aí é golpe, não, o Vini, sei lá, ela é do Paraguai, ela tá contando mentira. Não, vambora. Meu Deus, você deve ter ouvido tantas piadinhas na escola. Nossa, muitas. Em discuta ainda. Até hoje. Até hoje. Mas isso aí vai me render ainda no futuro aí um canal no YouTube inglês do Paraguai. Tem que aproveitar todas as oportunidades. Gostei, hein, gostei. É, mas eu só posso lançar isso depois do seu curso, pra me orientar melhor. Bora, bora com a gente, sei lá. Obrigado, Cecília. Eu que agradeço. Bye, bye. Boa noite. Até mais, tchau, tchau. Tchau.